Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Xandipower. Em outro vídeo que eu estava mostrando o meu xodózinho da Sony, eu falei que estava pensando em comprar uma Partbox Ultimate. Resolvi comprar, aproveitei uma promoção sensacional que apareceu. Um pouquinho antes dos dias das mães, estava com 20% de desconto. E olha só, aqui está danada. A sonda Sony tem 30 quilos, 2.000 watts, e a Partbox pesa 40 quilos com seus 1.100 watts RMS. Então eu vou fazer o unboxing e vamos ver como é o unboxing dela. Eles não recomendam passar estilete para abrir, mas então já que não pode estilete, vamos na faca. Então a caixa vem deitada, já vem com essas alças para carregar ela deitada mesmo, devido ao peso, e fica uma forma mais fácil de carregar, e tem que carregar em duas pessoas. Como eu estava sozinho no momento que chegou, eu vim carregando sozinho, eu vim puxando e arrastando a caixa no chão. Vamos ver o que vem aqui dentro. Aqui é o cabo de alimentação. Agora complicou, vou ter que pausar o vídeo aqui para conseguir tirar. Mas olha o tamanho desse monstro. Detalhe, né? Na própria caixa já vem a instrução aqui mostrando para abrir, e depois virar a caixa ao contrário, pode ver que as alças vão estar mais para baixo, para facilitar a retirada dela. Pronto, eu virei a caixa de ponta cabeça, foi tranquilo para virar mesmo estando sozinho. Agora, tirar esse papelão. Caixa desembalada, tirei o isopor. Eu fui tirar esse segundo isopor aqui e senti que tem uma estática bem grande. Vou ter que colocar meu braço perto. Olha só isso. Olha os pelos do braço começando a arrepiar. Está com uma estática bem grande devido ao tipo da embalagem. Olha o tamanho da caixa comparando com a minha antiga Sony. A parte box de meia, se não me engano, tem... Acho que é um metro de altura, se não me engano. Essa daqui deve ter uns 60 centímetros de altura. Tem vários pontinhos de luzes. Vai fazer aqueles efeitos de luzes quando a caixa estiver ligada. São dois sub de oito polegadas. Oito ou nove polegadas, não lembro agora. Já que conectei a danada na tomada. Essa aqui é a saída. Olha o tamanho do duto de ar que tem atrás. Cabe uma mão aqui dentro. Vem esse compartimento para guardar os cabos de energia. Compartimento para as entradas de microfone, etc. A rodinha dela é bem legal. Desliza fácil. É linda, hein? Muito linda. E vou ligar ela aqui pela primeira vez agora. Eu vou tentar conectar na TV. E vamos ver como que é o som da bicha. E vamos ver como que é o som da bicha. Cara, o grave é forte, hein? Mesmo em volume baixo, o grave é forte. Não está ligado ao bass boost. Vou aumentar um pouquinho mais. No volume 60, já estou escutando tremer um pouco o vidro aqui. Igual estava a outra caixa. O bass, ele tem duas regulagens. Vou colocar na segunda agora. Nessa altura de volume, já ganhou da minha caixa anterior. Com certeza. Pausei o som aqui, vou fazer um teste. Minha área de lazer, ela tem esses vidros. Já para a gente não incomodar tanto os vizinhos. Principalmente depois das 10, né? Eu fechei os vidros aqui e vou ligar o som para ver como que fica aqui fora. Nossa senhora! Mesmo com os vidros fechados, o som vem para fora. Agora eu vou abrir a porta para vocês verem a diferença. É, vai dar para incomodar os vizinhos. Coitados dos vizinhos, viu? Segundo a JBL, esse som é capaz de cobrir duas quadras. O som dela conserva o alcance de duas quadras de basquete. Não duvido nada, não. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixe seu like aí para fortalecer o canal. Valeu, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.